Esse cara aí que acaba ser eleito o melhor jogador do futebol sul-americano nessa temporada, jogou demais aí na final do Mundial e acabou nos vencendo, né cara? Universidade Católica 4, Real Madrid 3, no bico do urubu, literalmente no último lance. Mas aí a galera pensa, cara véi, cedeu mole, perdeu pra universidade. A gente mostrou que sim, né cara? Estamos em 2034 e vários times aí ficaram bem mais fortes do que eles são hoje em dia. E ó, chegamos no ano da Copa do Mundo e na tela já tem oferta pro Gabi Garra. E não é oferta pedida por nós, e sim oferta recebida. O Real tá querendo contratar o Garra por mais dois anos. O nosso contrato termina dia 31 do 8, se eu não me engano, de 2034. Eles estão querendo até 2036, mas vou ser sincero, por enquanto eu não vou responder. E tem oferta desse time também, mas é um time bugado, onde a gente não consegue ver qual é o elenco deles. Até consegue, porém não sabemos qual é o time, e se a gente fosse aceitar, ia bugar literalmente tudo. Ano da Copa do Mundo e a Zika tá braba demais, hein? Tomamos 4x1 do Getafe no jogo da volta 2x0, mas não foi o suficiente. Estamos eliminados da Copa do Rei antes da gente jogar aí as fases finais. E o Gabi Garra completa 31 anos de idade exatamente nesse dia. Campeonato Espanhol já tá na 28ª rodada, faltando 10 pro fim. E estamos bem à frente do Barcelona, né? 12 pontos a diferença tá bem de boa aí pra gente. Só que o Garra, completando os 31 anos de idade, já cai mais um ponto em overall, né? Volta pros 91, e a expectativa dele é de manter aí por pelo menos mais uma temporada. Mas depois na sequência pode cair feio. Saiu o sorteio aí das oitavas de final da Liga dos Campeões. Vamos encarar agora o Manchester United, cara. O Milan, ex-clube, vai pegar o Bayern de Munique. PSG, outro ex-clube, vai pegar o Feyenoord da Holanda. E o Barcelona, mais um ex-clube, vai pegar o Manchester City. Se bora então, manos, vamos começar com o pé direito essa fase de mata-mata. Porque a gente sabe muito bem que se formos eliminados nas oitavas de final, a gente já vai dar sequência aí pra chegar na Copa do Mundo, né, cara? É esse ano, é daqui a pouco. Então é foco na missão, chegar voando pra Copa do Mundo. Tentar o Epta pro Brasil, já que em 2030 o Garra conquistou o Exa numa, mano, Copa do Mundo inesquecível. Desce cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga no Instagram, geração Gamer1, 2 e 3. São os meus canais aqui no YouTube. E todos os links estão aqui na descrição. Virem membro também se você curte o meu trampo e quiser ajudar. Já temos aí a primeira jogada, pode ser boa. Recuperamos ela do Bruno Fernandes, hein? Desarme aí do Real, bola pro Benzema. Mas ele pegou muito mal. Mais uma jogada do Real, bola com o Cubo. Aí vem o Messi japonês. Tocou ela pro Valverde e pediu o levantamento. Benzema tentou uma meia bicicleta. Bola aí pro Jimmy Vardy, ex-ídolo. Ídolo ainda, né, do Leicester City. Aí jogando no Uniter aqui na nossa série. E com certeza já renascido, né? Já tinha se aposentado. Luke Shaw tentou jogada. O Cubo faz a falta. E os caras vão levantar essa na área. É o Bruno Fernandes, hein? O BF manda! Bola desviada. Voltou com ele. Tocou pro Elanga. De novo com o Português. Mas aí demorou chutar. A gente consegue o desarme. Jimmy Vardy. Meteu ela pro Valdez. Tabelinha vem cruzamento. Bruno Fernandes. No desvio aí com o nosso camisa 23. Acabou atrapalhando ele. Ainda bem, né? Primeiro tempo segue 0x0 aqui no Santiago Bernabéu. E os caras, ó. Bufon é o goleiro do United. Segundo tempo já começou com uma jogada rápida demais aí do United. Jimmy Vardy. Bruno Fernandes bateu o curtinho e escanteio pro Bissaka. Bissaka. Mais atrás aí tem o Luke Shaw. Vai tentar o espaço pro chute. Conseguiu tocar. Para, né, pai? Para, né, cara? Eram dois marcando. Deixou os jogadores livres pra receber essa. Vai tocando o hino do Manchester nesse chute. Bola lá no canto. Mas o Real jogando em casa sabe da responsa. O time já vem pra cima. Bola do cubo. Aí o... Ah, mano. Mason Greenwood dele pro Vinicius Jr. Paredão de Anne-Louis de Bufon. Espalmou ela pra escanteio. Tá aí o Bruno Fernandes pra cobrança. Vai mandar onde? Mandou ela bem aberta. Defesa do Real tira. O Vini tá pro contra-ataque. Modric também. A gente tem que criar uma ação, né, cara? Tentar ao menos um empate. Jimmy Vardy tem jogada pro United. Ele tenta. Uma brecha. Ganhou na sobra. Vem de novo o atacante dos Diabos Vermelhos. Mas aí a gente consegue tirar o perigo. Real Madrid pressionado ali, hein? O time sai, ó. O United, apesar de 1x0, jogando fora de casa. Os caras estão dando uma aula de como se comprometer ali pra marcar, né? Estão lá no ofensivo mais. E vem bola aí pro Real Madrid. Vai ser agora. O Gabigarra tá ali perto porque já estamos nos acréscimos. Vini Júnior descola o escanteio e podemos ter a chance do gol do empate. Vamos ver qual é. Entrou aí o Christian Teló no lugar do Cubo. O Japinha asiático Messi. Ah, mano. Para, para, para. Foi gol, foi gol, foi gol. Foi gol contra o Dumbufon. Eu fiquei viajando nesse lance. Vamos ver aqui no replay. Mas, para mim, mano, foi muito bugado. Dá uma ligada. A bola ficou viajando ali e parece que em cima da linha. Bateu gol. Ah, o zagueiro. Nossa senhora. Os dois zagueiros atrapalharam. Bateu cabeça e a bola só sobrou pro Bufon, que não pôde fazer literalmente nada. Olha só. Meu Deus. Caramba. Que sorte a gente deu. E acaba o jogo. Graças a esse gol contra. E a gente vai lá pro estádio dos caras, né? E tentar, ao menos, uma vitória simples. Já tem notícias aí, ó. Que o Garra pode estar de saída do Real Madrid, apesar das ofertas, né? Que a gente já recebeu ali uma de renovação e de outro time. Mas nesse meio termo, temos um clássico contra o Barcelona. Se eles vencerem, a vantagem cai de 12 pra 9. E se a gente vencer, é claro, abrimos 15 pontos rumo ao título. Só bora então, hein? Bola tá rolando contra o Barça. Mais um jogo difícil aí na temporada. Aí o Real recupera essa bola ali no campo de defesa. Vamos acionando. Que lançamento do Luka Modric pro Mariano Dias! Tem gol do Real Madrid. Tem golaço, né? Olha o tapa que o Modric mandou. E foi de primeira. Ele recebeu, ele já viu, ele já tocou. E o Mariano Dias bota lá dentro. Real tenta a jogada. O Barcelona recupera. A gente vai brigar, vai brigar e receber de volta. Bola pro Mariano Dias! Tentando pegar o goleirão deles, adiantado. E a parada é que só tá dando o Real, hein, cara? Mais um lance. Vamos ver qual é desse. Aí o tapa direto pro gol. Bola foi longe. Mais uma do Real Madrid. Só tapa. Só bola de lá pra cá. Vai chegando o Luka Modric. Vamos guardar. Vamos lá, Mariano Dias! Travou, hein, cara? Zagueirão salvou o Barcelona. Não para a pressão, não para, não. Tem vantagem aí pro time madridista. É bola na moral, é bola naquele esquema. Ele vem achando espaço. Nossa senhora, cara! Um dia essa bola bateu e teve desvio ainda na cabeça do zagueiro. Vai ter mais um escanteio aí pro Real. É pressão do início ao fim até agora. Mas esses gols que a gente vai perdendo podem fazer falta. Opa, mano! Vamos lá, Real! Vamos de novo! É bola de tabela, é só tapa. Mariano Dias na trave e nas costas do Schmeichel! E o juizão tá dando gol contra, velho! Eu nunca vi isso na nossa série. Dois gols contras no mesmo episódio. É algo que com certeza nunca aconteceu até agora. Vai ter um Barça ainda tentando diminuir e tentar voltar pro jogo, né? Eles precisam da vitória pra buscar o título ainda. Pra sonhar com ele. Bola volta com o Busquetes. Vai encarar. Tocou! Aí! Já perdeu! E o Real já vai encaixando mais um contra-ataque. Mais uma nos pés do cracaço. Luka Modric! Que metida de bola! Pelo amor de Deus! Ele brinca! Ele brinca de jogar futebol! Vamos lá! Luka Modric! Tio Amene! Devolveu lá na beirada. Bola recebida. Chegando pro Modric! Eu tô falando, velho! Ele brinca de jogar bola. E não é só dando assistência. Ele também mete gol! E a gente vai abrindo 2x0 no primeiro tempo. Botando o Real Madrid muito próximo do título, né, cara? Na verdade, 3, né? Eu tô viajando. 3x0! Passeio, né, cara? Passeio! Vem bola aí pra área. Fica ligado, defesa. Tirou na moral. Bola na área. Chega no Mbappé! Defendeu o Gabi Garra! Excelente posicionamento da Nisso. Um chutaço do Mbappé. O Garra pegou e já falou quem é Mbappé na fila do pão, cara. Sei não, hein? E olha o Garra. Mano, mano! Sabemos jogar com os pés às vezes. Vai terminando o jogo. No Camodrit. Ai, bola deu... Nossa Senhora! Ah, mano! Vamos parar de pedir essas bolas aqui. Às vezes os caras jogam bugado, né? Que eu vou te falar, ó. Na moral, cara. Pelo amor de Deus, ó. Olha só. Olha o que o cara fez, velho! Ele não tocou pra gente. Ele tentou tocar pra um outro companheiro. Vai acabar o jogo. Real Madrid tenta o quarto gol pra virar uma goleada. Mas acho que não vai dar. Ou será que dá? Ou será que dá? Olha o Gabi Garra pedindo. O cara bateu. Voltou na defesa. Eles tentam sair. Dá. E acaba. Fim de papo. Abrimos 15 pontos na liderança da La Liga. Barcelona agora, ó. Bem longe. Tá muito longe. Então vamos lá. Mais um jogo difícil. E é o último que a gente vai participar aí na La Liga. Só se o time estiver muito próximo aí de não ganhar o título, a gente joga o restante. Mas agora é jogo contra o Atlético de Madrid. E se liga nesse levantamento. Tá valendo tudo. Na bola que desviou, sobrou. O Lemarro olhou pra área. Meteu essa. E pau! Mais Gabi Garra! Que defesaça do nosso paredão. Pega bonito, né pai? Joga de terno, meu irmão. Vem o Griezmann aí já na cobrança. E tá de boa mais uma. Vai tirando a zaga. E a jogadinha é naquele jeito. É daquele esquema. Vamos lá, Real. Bola lançada pro Cubo. Ele dispara. Ele domina. Ele manda! Mariano Dias perdeu o gol sem goleiro, né? Ele antecipou o goleiro, mas conseguiu cabecear por cima. Tem uma falta aí perigosa. Vem levantamento na área aí. E tem um cartão amarelo aí de bobeira pro Pedro. Jogando aí no Atlético de Madrid. Cobrança na área. A cabeçada! É do Teló. O Michel Teló deve estar orgulhoso do Christian. Que mete essa bola na gaveta. Não. Mas ele cabeceia pro gol do jeito que manda, né? Mano, aquela jogada que todo centroavante tem que saber. Testa pro chão que o goleiro jamais pegará. E é isso aí. Um a zero. Mais uma chegada dos caras. Navarro. O toque pro Gris. Bom! Spalma! Gabi garra de novo! Duas grandes defesas na partida até aqui. Tá pegando bem o nosso paredão. Vamos continuar ligado. Lateral na área direto. Garra. Spalma. Sai socando, aliás, né? Consegue tirar ali. Evita o perigo. E o Real tenta o contra-ataque. Tá marcado, né, pai? Nem vou pedir bola. Porque senão vai errar o passe ali. E ainda vai meter o gol do empate. Aí o Pedro Rodrigues. Ele tá carregando. Ele invade a área. Ele toca pro Malcom. Vai girar pro chute. Preparou. Mandou! Dois! Spalmou! De novo! Terceira, moleque! Paredão tá focado, né, pai? É daquele esquema, Gabi garra. A gente voou baixo pra conseguir fazer essa defesa numa bola dificílima, cara. Eita, o Malcom já girou e chutando. E aí vem o escanteio com o Griezmann bem fechado. Mais uma socada na bola. O garra tira. Benzema acabou de entrar no jogo e já tem bola chegando, hein? Quem sabe? Pra ele? É pra ele sim, ó. Ó, se liga. Cruzamento! Nossa! Ai, esse goleiro deu uma de Gabi garra. Defesaça, cara. Defesaça do paredão aí do Atlético. Tem mais bola sobrando. Tem um chutaço de longe. Senhoras e senhores, olha esse tirambaço. Na bola que veio, na medida. O cara preparou. É o capitão do time. Mandou. Aí desviou ainda na zaga que essa bola tinha endereço certo. É a vez do Atlético tentar mais um cruzamento. Passou por todo mundo. O jogo tá acabando. O Atlético ainda acredita. Defesaça do Gabi garra. A gente já tava passando do ponto. Malcom tentou meter aí no contrapé. Que atuação, mano. Que jogo a gente fez, hein. Arregaçamos nesse clássico aí dos dois times da cidade de Madrid. E acaba o jogo. Comemora demais, velho. E a gente vai mantendo uma diferença absurda. Ganhamos os dois clássicos. Os dois jogos mais difíceis na teoria. Torcida ovacionada pelos jogadores e vice-versa. Jogadores agradecendo o apoio da torcida. Nossa. 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 Assim você me mata. Eu falei, cara. No último episódio eu falei que a gente tirou a nota perfeita. Foi nove e meio. A galera questionou. A galera falou. Mano, nove e meio não é dez. Por que tu falou que foi dez? Agora eu tô falando nota dez. 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 A gente tirou o nove e meio com o Barça no último vídeo. No penúltimo, se eu não me engano. E agora um dez contra o Atlético de Madrid. Caraca, moleque. Tamo que tamo. E esse notão. Essa nota dez fez o nosso overall subir novamente para 92. Impressionante, cara. E conseguimos ser o capitão da seleção brasileira, hein. Ah, velho. Achei que a gente ia ficar meio capengando para jogar essa Copa. Mas vamos chegar voando, eu espero. Faltam três meses para o início da Copa. O Garra com a braçadeira de capitão e a camisa número um. Próximo episódio. A gente tá de volta. Tamo junto. E até lá.